Estamos na empresa Garcia Garcia, onde hoje está a ocorrer aqui na parte de amanhã uma ação de dádiva de sangue, temos connosco o Luís Vilaça, que é diretor de Recursos Humanos da empresa. Luís, como é que surgiu esta ideia para fazerem esta recolha? Bem, esta ideia surge enquadrada naquilo que é a nossa política de responsabilidade social, através da qual procuramos desenvolver iniciativas na nossa comunidade orientadas para ajudar a nossa comunidade e contribuir para o desenvolvimento local. Como é que está a correr a adesão por parte dos funcionários e também está aberta a proposta? Está a correr muito bem, estamos a ter uma adesão até segurar aquilo que nós estávamos à espera, até com pessoas de fora da empresa, a iniciativa era aberta a toda a comunidade, fomos tentando divulgar, anunciar que íamos ter o Instituto Português de Saneca durante a manhã e até o momento já tivemos uma adesão bastante segurar aquilo que estávamos à espera. Há pouco falávamos, sem ser aqui durante a entrevista, já é costume ser da dor de sangue, quer partilhar um bocadinho da sua experiência pessoal, é uma coisa que não dói nada? Não, não, é um ato muito simples, são 15 minutos da nossa vida que pode dar uma vida inteira a outra pessoa, não custa absolutamente nada. Dado o sucesso desta ação, pretendem voltar a repetir novamente na empresa? Da nossa parte, sim, vamos ter todo o interesse em desenvolver esta iniciativa, uma vez por ano eventualmente, isto depende sempre da disponibilidade do Instituto Português de Saneca, mas da parte de agradecer a iniciativa sempre que for possível, vamos tentar fazê-la. Obrigada.